Beleza, papo tá bom. Ah, o cara perguntou se eu ia pra França, tá ligado? Eu falei, não, mano, não sei, não sei do futuro nem nada. E eu falei que eu tava focado no CS, tá ligado? Porque, tipo, de noite eu tô jogando CS e eu tava fazendo a live ali só de CS também pra me divertir, entendeu? Tipo, eu não vou jogar algo porque eu não tô me sentindo bem, tá ligado? E foi isso. E, tipo, falaram aí que eu tava metendo louco, mano. Não tava, eu acredito, ó. Eu acredito no braço, não tava. Você acredita também, Bahia? Ó, tu quer que eu contei a história como o Coringa mandou mensagem pra mim? Aí postaram um bagulho assim, ele postou um bagulho assim, é... É, digam a promessa do roleplay brasileiro, um bagulho assim, não foi aí. Aí a galera começou a me marcar e tal, aí beleza. Aí eu fui dormir porque, pô, o pai tá na academia, tá ligado? Já dá pra ver a diferença. Claro. É, tá evoluindo. Eu desliguei a luz, tá ligado? E deitei e tal. Fui pro meu IGF, né? Aí eu deitei, eu tava aqui mesmo. Ei, Bahia, tu tá explanando a Michelle aí, Bahia, caralho. Não é mentira, né? Não, mentira, não. É, você tá sendo sincero, é sinceridade. É, eu tava deitada assim, aí eu mexi no celular e isso, o grupo que a gente... O grupo dos meninos do WhatsApp pingou a mensagem, eu fui ver. Aí nisso eu tava falando que amanhã eu ia pra academia, que o foco não ia parar e tal. No final de tudo, chegou uma mensagem de Coringa lá, eu vi uma figurinha. Eu digo, fodeu. Michelle, o Coringa mandou mensagem pra mim, boy, meu Deus. Aí começou, já acordei minha mãe, deu um abraço pra minha mãe. Coringa! Aí, na hora, eu tava falando com minha mãe, por isso que eu respondi tronche, falando oi. É, oi, meu Deus. Tá ligado que eu tava falando com minha mãe, porra. Aí eu grito, mãe, o Coringa me chamou, tal, 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 tal. Tá ligado? Aí foi isso que aconteceu. É, Bahia, os caras... É, Bahia, os caras...